Os problemas são antigos, né Edu? Infelizmente o Guarani fez uma apresentação, trocou o treinador e não muda absolutamente nada. Ele fez uma tentativa com três zagueiros, não funcionou. O meio campo não cria, não marca, não acrescenta, não tem evolução, não tem transição, nem pra frente, nem pra trás. A zaga é um negócio horroroso. Léo Santos fez uma péssima partida. Adel, péssima partida. Não é? Quem mais fez uma péssima partida aqui foi também o Diogo Matheus, além do Bacelar. Bom, não funcionou absolutamente nada, Edu. O Santos só não fez uma goleada histórica porque tirou o pé. Essa é a verdade. O Guarani tentou alguma coisa no começo da partida, até aquele lance do Luan Dias na trave, mas quando tomou o primeiro gol, da maneira que tomou, falha do Diogo Matheus, falha do goleiro Douglas, o time já foi sentindo emocionalmente, o time se desconcentrou, o Santos foi crescendo, fez o segundo e aí os gols foram acontecendo e o Guarani inexistiu no jogo. No segundo tempo teve até, né, algum ouvinte que manda aqui por rede social, achou o Guarani, foi só tirar esse ou aquele que melhorou. Não melhorou. O Santos tirou seus principais jogadores, diminuiu o ritmo de jogo e deu a impressão que o Guarani subiu de produção, não subiu. Os erros são absurdos de posicionamento, erros absurdos de troca de bola, de cobertura. E olha, vou repetir, o Guarani jogou com três zagueiros e os erros defensivos não diminuíram. O problema do Guarani são os jogadores, né, não é o comando técnico, é o grupo mal formado. O problema do Guarani são as peças escolhidas. E pra total surpresa desse amigo de vocês, vai mais um treinador e o Camacho continua como titularíssimo capitão do time. Eu não consigo entender, mas o problema não foi ele principalmente, não. Hoje, os gols que o goleiro Douglas tomou, eles foram uma verdadeira pá de cal no restante do desempenho do time, emocionalmente falando, né. Ele tomou dos quatro gols, três ele não podia ter tomado, na minha avaliação, não é. Foram bolas absolutamente defensáveis. Não sei se ele não estava enxergando, Edu, se ele estava com algum problema de saúde, mas o Douglas que eu conheço não é esse que esteve na vila hoje à noite. Triste apresentação, nada funcionou. O Caio Dantas cola na frente correndo que nem um desesperado, né. O Ayrton até tentou individualmente algumas jogadas, mas o todo não funcionou. Então, quando o todo está sem moral, sem confiança e desorganizado, acontece o que aconteceu. E o técnico que estreia hoje, não é, que a gente deseja boa sorte para ele e para o Júnior Rocha. Desejo de verdade, vai ter muito trabalho pela frente. Porque, repito, o problema está na estruturação do time, nos jogadores escolhidos. Hoje, deu Santos com sobra na vila, Edu.